As oportunidades realmente boas passam rápido. Olá, aqui é o Rafael Yanch e no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma das características das oportunidades realmente boas dentro do mercado imobiliário. E essa característica é que elas passam rápido, elas passam como um cavalo encilhado e você precisa estar preparado para subir nesse cavalo e embarcar nessa oportunidade se você quiser realmente fazer um bom investimento em imóveis. E esse aqui foi uma introdução bem grande para esse vídeo e antes de eu te falar sobre essa, antes de eu aprofundar um pouquinho essa ideia, eu quero te convidar para participar da lista VIP do Educar Imóveis. Para isso basta clicar no link da descrição desse vídeo e fazer o seu cadastro. Lá você recebe dois presentes. Primeiro, um ebook chamado Como Lucrar Investindo em Imóveis e segundo, um vídeo, uma apresentação onde eu te explico cinco formas de comprar imóvel com até 40% de desconto. Então clique aqui embaixo e faça o seu cadastro para receber os seus presentes. Bom, mas que ideia é essa de que você precisa estar preparado para fazer um bom negócio dentro do mercado imobiliário? É isso mesmo. Então, num vídeo recente eu expliquei que as oportunidades realmente boas, elas não precisam de grande esforço para fazer a venda. Ou seja, quando você enxerga um esforço muito grande do vendedor em relação a vender um imóvel, isso significa que aquela oportunidade nem é tão boa assim. E por que que isso acontece? Porque esse vendedor, ele sabe que a oportunidade é realmente boa. E aí, das duas, uma. Ou ele mesmo fica com aquele imóvel, ou ele mesmo embarca nesse investimento, ou ele conhece investidores que podem ter interesse naquela oportunidade. E aí, se ele ligar para você e você disser, não, muito obrigado, ou se você disser, vou pensar um pouco, e esse pensar um pouco pode durar alguns dias, né? Mas se isso acontecer, é bem provável que ele ligue para outro investidor que ele conhece e que mais cedo, na verdade, de forma normalmente mais cedo, ele consegue fazer essa venda sem grande esforço. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é que as oportunidades realmente boas, vamos supor, um imóvel pela metade do valor, e quando que isso acontece? Isso acontece quando o vendedor tem pressa em fazer a venda. Como assim? Isso mesmo, imagina que tem um vendedor que quer se mudar para outra cidade e ele tem pressa em vender esse imóvel para acabar com essa situação. Ele vai procurar uma imobiliária para ajudar ele a fazer a venda, ou ele vai falar com amigos, mas vamos supor que ele esteja disposto a receber metade do valor que o imóvel vale. Nesse caso, eu tenho certeza que não vai demorar muito tempo até que ele encontre um comprador para esse imóvel. E aí, é bem importante que esse comprador esteja preparado para fazer o negócio. Então, eu lembro de uma história que o Rafael Severo contou em um dos cursos dele. Ele contou que, uma vez, ele recebeu uma ligação de um corretor falando de uma excelente oportunidade. E ele falou para o corretor o seguinte, me deixa pensar um pouco e eu vou te ligar nos próximos dias. E aí, o que aconteceu? O Rafael foi lá, pensou e, depois de dois dias, ele resolveu ligar para o corretor para fechar o negócio porque era realmente uma excelente oportunidade. Era um imóvel com um desconto realmente grande no valor que ele realmente valia. E o que aconteceu? O vendedor, o corretor, já tinha conseguido um outro comprador. Então, já tinha um outro investidor que pegou essa oportunidade para ele antes. E aí, eu repito aquela ideia inicial de que você precisa estar preparado para subir em cima da oportunidade ou do cavalo encilhado que está passando. E é importante você entender que você pode, sim, deixar várias oportunidades passarem e, muitas vezes, elas nem vão ser tão boas oportunidades assim. Mas, você precisa estar preparado em relação a conhecer o seu mercado para, quando uma boa oportunidade passar, você realmente identificar que essa oportunidade é realmente boa e para realmente colocar em prática isso e realmente pegar essa oportunidade para você. Pessoal, esse aqui é o meu vídeo de hoje. Esse aqui é o meu vídeo rápido para te explicar essa ideia de que as melhores oportunidades, elas passam rápido. Ou seja, se você não embarcar nela quando você receber aquela ligação, se você não fizer o negócio, é bem provável que alguém faça isso de forma rápida nos próximos dias se a oportunidade for realmente boa. Se a oportunidade não for realmente boa, é bem provável que ela fique um, dois, três meses à venda e ninguém compre. Mas é isso, então. Esse aqui é o meu vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo e quer se aprofundar nas estratégias de investimento em imóveis, clique aqui embaixo para você fazer a sua inscrição na lista VIP do Educar Imóveis e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!